Para quem prefere árvores mais pequenas, e neste caso digo mesmo substancialmente mais pequenas, existem os bonsais. Bonsai é uma arte milenar que tem o objetivo de representar, em ponto pequeno, a forma original de uma árvore. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não são árvores atrofiadas ou infelizes, são na verdade árvores que tiveram o seu crescimento controlado através de vasos rasos, têm muito espaço para as raízes se desenvolverem e foram podados para que as folhas ficassem cada vez mais pequeninas. Como ele não tem muito espaço para a terra, a terra evapora rapidamente, portanto regar uma vez por dia com pouca quantidade é o ideal.